Quem vê os irmãos Éder e Emerson assim, soltando a voz, nem imagina o sufoco que eles passaram por conta da Covid-19. Os irmãos vieram para Goiânia há quatro anos, em busca do reconhecimento profissional. A pandemia atrapalhou os planos da dupla. Toda a família dos irmãos que moram na mesma casa em Goiânia pegou o coronavírus. Sete pessoas foram contaminadas, mas ninguém precisou ficar internado. O primeiro a ser contaminado foi o Éder, que recebeu o diagnóstico no dia 17 de dezembro. Eu senti muita dor nos olhos, muita dor nas costas, muita indisposição. Acordei num dia, no dia 17 de dezembro, eu acordei com um peso nas costas e falei para minha esposa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Expliquei para ela, não estou no meu natural. E aí ela falou, meu Deus do céu, a gente vai ter que fazer o teste, né? E aí acabamos fazendo, fui fazer o teste, fui correndo lá fazer o teste e infelizmente deu o resultado positivo para a Covid-19. Vem aquele medo, vem aquela insegurança de entender de que jeito a gente vai levar. Mesmo eu tendo muita fé, eu fiquei meio tenso assim no início. Éder ficou isolado no quarto. Passou o Natal sozinho, apenas conversando à distância com a mulher, irmão, cunhada e filhas. O celular ajudou um pouco, inclusive na hora das refeições. Me levava uma comida no meu quarto e aí a gente almoçava meio que junto assim, sabe? Eu ficava olhando para eles no vídeo, ligava no WhatsApp ali, mensagem de vídeo, ligação de vídeo. E aí a gente ficava ali, era o que me dava um gás assim para passar o resto do dia, né? Mas em seguida eu também estava ligando, eu escutava minhas filhas brincar no quintal, de casa. E aí eles gritavam, papai, te amo, e gritaram de lá e eu chorava daqui, meu Deus do céu. Durante o isolamento, Éder manteve contato com os fãs através das redes sociais para agradecer as mensagens. Estou passando aqui para agradecer o carinho de todos que estão enviando mensagens positivas, mensagens de carinho para todos nós. Realmente é um tempo desafiador a nós, né? A gente que é acostumado a estar no meio do povo. Até os momentos mais desafiadores foram compartilhados. Estou sentindo sintomas realmente do Covid. Graças a Deus estou respirando bem, está tudo certo. Mas a moleza... Não desejo isso para ninguém. Só peço para vocês se cuidarem. Durante o isolamento, ele compartilhava a saudade da família. Fiquei aqui só escutando as meninas entrarem agora na piscina e eu estou só ouvindo aqui o barulho delas. Então... A dor que eu mais sinto é a dor de não poder estar junto com a minha família. Um mês depois, assim que o Eder se livrou do vírus, o Emerson começou a apresentar sintomas do coronavírus. Fiquei muito assim assustado também, né? É... apavorado com toda essa... o alarde que acontece, né? Porque é uma doença que vem matando muita gente realmente. E a gente fica preocupado, nossa, agora é minha vez. Sintomas foram muita febre, dor de cabeça, dor no corpo, enfim, dor nos olhos, um pouquinho de falta de ar. Mas graças a Deus não precisou, a saturação estava boa. Então foi tudo certo. Consegui ficar recuperando em casa, com o apoio da família, que é o mais importante. A gente teve que inverter a situação, né? Com a graça de Deus eu já estava bem e aí pude retribuir o tanto de carinho que ele teve por mim. De dezembro do ano passado a fevereiro desse ano, todos da casa pegaram a doença, inclusive as crianças. Foram dias difíceis. O tempo parecia não passar para eles. Éder diz que durante o isolamento viu muitas séries na TV e se dedicou à leitura da Bíblia. Os irmãos gaúchos que escolheram Goiás para viver afirmam que aprenderam muitas lições nessa pandemia. Você deve acreditar, deve ter fé, foco, tentar desviar o assunto negativo e pensar coisas boas, pensar algo positivo sempre. Que aí automaticamente o positivo vai vencendo o negativo. Que infelizmente o negativo ocorre para todos nós. E a gente tem que saber driblar essas situações. E sempre com fé em Deus a gente deve enfrentar qualquer situação. A grande lição, Luar, é que a gente deve aproveitar cada segundinho da nossa vida. E pensar que é o agora que a gente está vivendo. É nesse momento que a gente tem que viver. Porque o amanhã talvez não chegue e o passado já foi. O ontem já foi. Então vamos viver intensamente. Quando puder abraçar, abraçar mesmo. Ser feliz, Luar, porque às vezes a gente reclama tanto de coisas tão pequenininhas. E a gente precisa agradecer a Deus por ter saúde, por estar vivo. E se pegar a doença, ser positivo. Porque com positividade a gente vence. Os cantores Eder e Emerson fazem parte de uma estatística que vem crescendo no Brasil. É cada vez maior a presença de jovens internados nas enfermarias e UTIs com Covid. Na primeira onda, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a maioria das pessoas com Covid era idosa. E com algum problema de saúde, como hipertensão e diabetes. Agora, na chamada segunda onda, os jovens estão ocupando mais leitos nos hospitais. A explicação para o aumento dos casos de Covid nessa faixa etária está nas aglomerações provocadas pelas festas. E até mesmo porque esse público acaba saindo mais de casa para trabalhar. E acabam tendo contato com outras pessoas, muitas delas contaminadas. Esse infectologista diz que a contaminação nessa segunda onda é maior e mais grave que no início da pandemia. Apesar do maior número de casos, eu não sei, entre os jovens, a mortalidade ainda é maior entre os idosos, acima de 60 anos. Então, isso é o que justifica, inclusive, a vacinação ser mantida entre esses grupos prioritários. Mas os jovens estão adoecendo mais e como adoecem mais, a gente acaba vendo mais pessoas internadas e, eventualmente, alguns casos graves entre os jovens também. De janeiro até a primeira quinzena de março, aumentou mais de 560% o número de contaminados com idades entre 30 e 39 anos. Entre os adultos com idades entre 40 e 49 anos, o aumento foi ainda maior, mais de 600%. No caso dos adultos com idades entre 50 e 59 anos, o aumento do número de casos subiu mais de 500%. Os casos de Covid entre os jovens explodiram depois das festas de fim de ano e o Réveillon. As aglomerações dos jovens, segundo esse infectologista, teriam provocado esse aumento no número de casos nessa faixa etária. A transmissibilidade desse vírus é maior, ele é mais virulento, portanto, ele tende a cometer pessoas mais jovens também. Nos hospitais, é grande o número de jovens que pegaram a doença mais de uma vez. É o caso da Ariane Cristina, que pegou o Covid duas vezes, uma na primeira onda e a outra há poucas semanas. E essa segunda vez foi devastador, nada se compara ao que eu passei no ano passado. Comecei a sentir aquele pigarrozinho na garganta e como se fosse algo alérgico e senti um gosto de sangue. Falei, tem algo errado, mas não dei muita importância. Eu senti febre, tosse, muita tosse, uma tosse tão forte, aquela tosse que te causa dor, dor, muita dor ao tossir, dor no peito, dor nas costas. Aqui, ó, assim, essa região aqui começou a ficar muito dolorida, como se tivesse, a impressão que eu tinha era que estava na carne viva por dentro. Eu tossia e chegava a ter vontade de fazer xixi. Até fazia, de verdade. Eu tinha que trocar de roupa, de tanta força que tinha que fazer para tossir. De fato, eu pensei que eu não sobreviveria. Passei por momentos de muito medo, muito, muito, muito medo mesmo. Quando a médica informou que ela precisava ser internada, bateu desespero. Foi um dos momentos, assim, que eu tive mais medo. Eu caí em lágrimas. E quando a ambulância chegou para me levar, que o rapaz falou, vai, entra. Gente, era como se eu estivesse vivendo um grande pesadelo. Um grande pesadelo, como se eu estivesse indo para o caminho da morte mesmo. Ariane conta que, ao ser transferida do posto de saúde para o hospital, onde ficou internada, enfrentou momentos de aflição e muita preocupação. Imaginava que não sairia viva dali. O que a gente tem ouvido é que, se você for internado, se você precisar de uma internação, é que você não vai sobreviver. É que, sabe, então eu entrei para aquela ambulância como se eu tivesse sentido o peso da morte. O peso da morte mesmo. E eu sentada com aquele soro e naquelas ruas, assim, eu senti muito, muito medo. E eu só chorava. Ariane ficou vários dias internada. Pelo celular, ela mandava essas fotos para a mãe, mostrando como estava. O raio-x indicou que ela ficou com 25% dos pulmões comprometidos. Ainda em recuperação, Ariane deixou uma mensagem para quem está com Covid. Se agarre na fé. Se agarre em um Deus que pode curar. Se agarre, sabe, naquilo que você tem esperança. Porque Deus pode mudar. Ele pode transformar um diagnóstico. Um diagnóstico. Sabe, tenha fé. Além das internações de jovens, vem chamando a atenção as mortes nessa faixa etária. De janeiro até a primeira quinzena de março, foram registrados no Brasil aumentos de mais de 350% no número de mortes de pessoas com idades entre 30 e 39 anos. Na faixa dos 40 a 49 anos, o aumento no número de mortes foi de mais de 400%. E na faixa dos 50 aos 59 anos, o número de mortes no Brasil aumentou mais de 300%. São casos como o do cantor de Axé, André Júnior, de 34 anos, e a mulher dele, Tami Ferreira, de 33. Tami, que era técnica de enfermagem e estava grávida de sete meses, morreu no dia 17 de fevereiro. Os médicos até tentaram salvar o bebê, mas não conseguiram. Dois dias depois da morte da mulher, o cantor Júnior do Axé, como era chamado, morreu também por causa das complicações do coronavírus. O casal tinha sido internado no mesmo dia num hospital de Goiânia. A agente da Polícia Civil, Sara Cardoso da Silva, de 40 anos, morreu no início de março, depois de ficar dois dias na UTI. A médica Amanda Talita da Silva, de 30 anos, também não resistiu à doença e morreu no dia 17 de março. Ela trabalhava atendendo casos de Covid num hospital de Caldas Novas e morreu no hospital de Campanha, em Goiânia, onde ficou internada por quatro dias. A lista de jovens que perderam a vida para a doença não para de crescer. O cantor Kenneth Wallace Ribeiro, de 34 anos, também perdeu a vida para a Covid. Ele fazia parte do grupo Meninos de Goiás e o grupo Os Cara e estava internado desde o início de março. Kenneth ficou 21 dias na UTI e morreu no hospital de São Luís de Montes Belos, no oeste de Goiás. Quando recebeu o diagnóstico positivo, ele fez uma postagem numa rede social, onde fez uma homenagem a todos que foram infectados pelo vírus. Estudante de medicina da Universidade Federal de Goiás, Bruno Antônio Francalino da Silva, de 24 anos, também faz parte do grupo de jovens que perderam a vida para a Covid-19. Filho de um feirante e uma professora, Bruno ficou 16 dias na UTI, em estado gravíssimo. Quando passou no vestibular da UFG, Bruno chegou a estampar outdoors de um cursinho preparatório. Bruno era orgulho para a família e amigos. De acordo com o médico infectologista Boaventura Brás de Queiroz, o número de jovens internados em UTIs também vem aumentando de forma assustadora. Se você comparar o ano passado, tipo, os piores momentos do ano passado, julho, agosto, setembro, com o atual, o nível, o aumento foi na casa de 500%. Ou seja, quando você internava um paciente na faixa etária de 30 a 40 anos, você interna cinco pacientes. Então, o aumento é muito significativo. Mesmo quando a gente ainda não tinha dados estatísticos, a gente já percebia isso com as internações. Infelizmente, nem todos estão fazendo sua parte. Todos os finais de semana, dezenas de festas são interditadas pelos fiscais da Covid na capital e cidades do interior. São festas com 100, 200 e até 500 pessoas. Todas sem máscara e agloberadas. As agloberações e festas ocorrem principalmente em cidades turísticas, mas nas festas em casa que o contágio estaria se intensificando. Festas como as que foram registradas nesse prédio do setor Bela Vista, em Goiânia. Somente a mudança de comportamento e a vacina vão conseguir frear a pandemia. A dupla, Eda e Emerson, que você viu no início da reportagem, aproveitou os dias de isolamento para compor. Uma dessas músicas, que ainda está sem nome, a dupla mostrou para a nossa equipe. Tem coisas nessa vida que não precisa explicar. Basta sentir, se deixar levar pela onda do mar, pela onda do mar do amor.